Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complicou ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás A boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame, abrindo de lata Valia nada, sua patosada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame, abrindo de lata Valia nada, sua patosada na minha boca Mudou esse cara Menos o maluco na noitada Já não vai Segura o movimento Está em doer Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame, abrindo de lata Valia nada, sua patosada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame, abrindo de lata Valia nada, sua patosada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame, abrindo de lata Valia nada, sua patosada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alame, abrindo de lata Olhe a nada, sou batonsada, na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Chama, vai Tchau